E aí família, tudo verde? Bom gente, segundo vídeo do dia hoje, então se você não assistiu, o primeiro eu vou deixar aqui no card, tá? Esse vídeo é top, porque além de ser um convite, também é um vídeo informativo. Então fiquem comigo aí, que depois eu quero ler o comentário de vocês, belezinha? Antes eu vou deixar aqui um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos e já volta aqui pra gente falar aí sobre esse assunto top. E aí gente, hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês, que é a binoma. E vocês já conhecem a binoma, né gente? Que já virou mais que parceira aqui do canal. A binoma que é a mais completa plataforma de negociações online, onde você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. E a binoma é super fácil e simples de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha mais que 90% do valor investido. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que antes de você sair aí depositando, você ganha uma conta demo da binoma pra treinar todas as suas habilidades. Inclusive na binoma você pode depositar qualquer valor, mas utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo você não escutou errado. Então bora lá gente, deposite, treine aí na sua conta demo e quando você tiver ok, faça o valor que tá aí na sua conta crescer ainda mais. Lembrando que a binoma está disponível pra te atender 24 horas por dia. Não esqueçam de seguir a binoma lá no Instagram também, tá bom gente? Ganhe muito dinheiro aí e seja um grande investidor, belezinho? Então tô de volta, deixa muito like aí nesse vídeo por favor, assim você ajuda o canal. Se inscreva se você tá assistindo e não é inscrito, tô de olho em você, hein? E verifique também se o sininho aí de notificações está tipo. E o que que eu estou fazendo nesse vídeo que eu falei que era um convite também. Gente, terça-feira que vem vai acontecer a maior festa que vocês já viram da torcida do Palmeiras, tá? Ali do lado de fora. Vai acontecer um corredor ao viveiro de gente, que vai sair ali do centro de treinamento do Palmeiras até o Allianz Parque, tá? Mas respeitando o distanciamento social. Então, assim gente, eu queria muito estar presente. Vocês sabem que eu moro no interior. Infelizmente não posso pelo momento que estamos vivendo, né? Mas você que tá aí perto, você que pode comparecer, vá. Vá de máscara, gente. Por favor, por favor mesmo. Respeita o distanciamento, não precisa ficar aglomerado ali. Até porque vai ser como se fosse uma fila. Cada um ali com um sinalizador. Então vai ter o distanciamento, vai ser escoltado, tudo bonitinho, tá? Então, assim, eu queria que você que tá assistindo esse vídeo, que pode estar presente, você que não tava sabendo, vá. Ah, assim, pode ter certeza que mesmo aqui no canal, mesmo estando longe, estarei com todas as energias positivas, né? Jogando toda a energia positiva. Você também que não pode estar presente, mas jogando toda a energia positiva. E eu vou conseguir vídeos dessa festa maravilhosa que a torcida vai fazer aí pra passar aqui pra vocês, tá bom? Então, mesmo que vocês estão de longe aí, vocês não vão ficar sem ver essa recepção. Por mais que a gente tenha ganhado de 3 a 0, como eu falei várias e várias vezes, repito, não tem nada ganho ainda. Então, precisamos ainda do apoio da torcida, né? Precisamos, os jogadores precisam sentir que nós estamos junto com eles, independente de tudo. Eu já estive em vários corredores, vários, vários, inclusive da Copa do Brasil. Já fiz muitas loucuras pelo Palmeiras. A da Copa do Brasil eu não pude entrar dentro do estádio. Eu fui apenas pra participar do corredor, depois assisti lá do lado de fora, num celularzinho desse tamanho, porque a TV tava do outro lado e eu não conseguia enxergar nada. Já fui também contra o Flamengo quando teve o corredor. Eu fui também contra o Internacional, já participei várias vezes e a festa é linda, os sinalizadores verdes. Infelizmente, não pode ser melhor ainda, né? Como eu falei, por conta desse momento que estamos vivendo. Mas, você que pode estar presente, vá. Mais uma vez, eu repito, respeitando o distanciamento social, gente. Mais importante de tudo é a vida. Então, é um convite aí pra você, você que não sabia. E você que sabia, né? E tá aí em dúvida, eu vou ou não vou, vá. Se você puder, não for do grupo de risco, apareça lá, dá aquela força pra meninada, pra garotada, pros veteranos, né? Pra todo mundo que estamos confiantes aí. E se Deus quiser, vamos conseguir essa vaguinha pra final. Bom, gente, era isso o vídeo. É pra trazer aí essa informação top, que eu estou ansiosa. Eu sei que muita gente vai falar, Ah, Cássia, mas amanhã tem brasileiro. Vamos desligar a chavinha e pensar no brasileiro. Gente, eu não consigo focar e pensar no jogo de amanhã. Eu tô com pensamento no jogo de terça. Lógico que na hora do jogo eu vou torcer. Quero que o Palmeiras ganhe, pra gente não se distanciar. Mas, infelizmente, minha cabeça tá em terça ainda. Porque eu acredito que a maioria da torcida também tá pensando, né? A do jogador não pode ser assim. Por isso que eu acho que amanhã vai ser até um time misto, né? Então é isso, família. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Até mais. E avante, valeu!